Só as meninas, bom dia! Bom dia! Só os meninos, bom dia! Bom dia! Um prazer estar aqui com vocês. Hoje, neste vídeo, apresentarei uma das questões aqui do livro Matemática, Compreensão e Prática, do Enio Silveira. Página 88, questão 3. Determine mentalmente a solução de cada equação, sendo U, o conjunto universo, igual ao conjunto dos números racionais. Muito bem, vamos partir para uma resolução, mas antes já deixe um like se você apoia o nosso canal. Galera, resolver uma equação como essa daqui é determinar o número, o valor correspondente à letrinha, de maneira que a igualdade seja verdadeira. Olha o que temos escrito aqui. X menos 8 igual a 0. X é o que a gente chama de incógnita, o valor desconhecido. Qual é o número que menos 8 dá igual a 0? Que número é esse? Será que alguém diz? Excelente! Não é à toa que eu digo que essa é uma das melhores turmas que eu tenho aqui. Eles já sabem, naturalmente, que a solução dessa equação com cálculo mental é 8. Então, vou anotar aqui, x igual a 8. Esta é a solução dessa equação aqui. Por que 8, professor? Ora, porque 8 menos 8 dá igual a 0. Se você pensar em outro número que não seja o 8 e colocar aqui, claro que não vai dar 0. Então, vamos lá. Eles estudaram comigo no sexto ano, a maioria deles. E é por isso que eles vão completar essa frase. Eu acho. Toda fração... Corresponde à divisão. Excelente! Toda fração corresponde a uma divisão. Então, quando você olhar para cá e ver aqui essa fração, você vai entender assim, ó. Um número, não sei qual é, um número dividido por 4 dá 3. Que número é esse? Excelente! O número é o número 12. 12 dividido por 4 dá 3. Então, com cálculo mental, você já pode determinar que a solução dessa equação é o número 12. Próxima! Aqui eles vão ter mais dificuldade. Porque é sempre assim, no sétimo ano, é a época em que a pessoa começa a lidar com números negativos. E as pessoas têm muita dificuldade. Eu tive dificuldade com isso quando eu estava no sétimo ano. Eu só vim aprender mesmo nas séries seguintes. Porque a cabeça da pessoa é treinada para lidar apenas com números naturais. Então, por exemplo, uma conta desse jeito aqui, ó. 5 menos 2. Então, 3. Beleza, 5 menos 2 é 3. Mas se eu falar, se eu falar assim, ó, 2 menos 5, aí eles querem dizer que é 3 também. Que é uma coisa totalmente diferente, ó. 5 menos 2, ó. 5 tira 2, fica 3. Mas agora, 2 menos 5. Aí trava, buga, tá entendendo? Eles querem dizer que é 3 também. Mas aqui nessa sala, eu acho que a maioria já sabe. Que 2, 2 menos 5, quanto é que dá? Menos 3. Números negativos. Tem que pensar, ó. Por exemplo aqui, 6x. Isso eles já sabem aqui com bastante tranquilidade. Quando o número está do lado da letrinha, existe ali uma multiplicação. Então, 6x eles já sabem que é 6, vezes o valor do x. E qual que está sendo o produto aqui? Menos 18. Será que a solução aqui vai ser 3? Menos 3. Vai ser menos 3. Porque 6 vezes menos 3 dá menos 18. Então, a solução dessa equação é x igual a menos 3. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Agora, essa é delicada. Existe aqui, ó. x mais 3 quartos dando 0. Galera, quando a continha der 0 e você estiver ali trabalhando com dois números, cara, é porque um será o oposto do outro. Quando a gente adiciona números inteiros ou números racionais opostos, aí o resultado é 0. Então, eu estou adicionando aqui, ó, x e mais 3 quartos está dando 0. Qual será o valor aqui do x? Exatamente. Menos 3 quartos. O oposto de 3 quartos. Então, nesse caso aqui, x vale menos 3 quartos. Sempre que a soma der 0, é porque aqui, ó, na adição, um elemento é o oposto do outro. Então, nesse caso, x vale menos 3 quartos. Esse aqui é que eu quero ver. Porque eles estudam frações no ensino infantil, estudam frações no sexto ano. Quando chega no sétimo ano, na segunda etapa, mais frações, mais é difícil. É difícil, é muito difícil. É por isso que esse conteúdo a gente estuda desde o ensino infantil e, cara, vai até o ensino médio. Até o ensino médio ainda vai ter frações. Demora para a pessoa aprender. Você que já está aprendendo agora, já chega lá com vantagem. Vamos pensar um pouco aqui. x menos 1 quarto dá 3 quartos. Qual é a fração, vai ser uma fração aqui, certo? Que corresponde ao valor de x. Eu tenho, vai ser uma fração, menos 1 quarto, dando como resultado 3 quartos. Que fração é essa, alguém diz? Perfeito, perfeito. Eu ia falar valendo 1 ponto, só que ela respondeu logo aí. Mas a fração é 4 quartos. Por quê? 4 quartos menos 1 quarto dá 3 quartos. Na subtração... Olha aí, Gabriela. Gabriela ou Gabriela? Gabriela, travou agora aqui. Gabriela. Gabriela, na subtração de frações, com denominadores iguais, repete-se o denominador e faz a conta com os numeradores. 4 menos 1 é 3. Tem gente que pensa que é assim, 4 menos 4 aí daria 0. Não é. Quando os denominadores são iguais, na adição e na subtração de frações, repete o denominador. Agora, aquela não foi valendo um ponto, que ela respondeu logo, mas valendo um ponto para a sua equipe. A fração 4 quartos corresponde a qual número natural? É uma fração aparente. 4 quartos corresponde a um número natural. Que número é esse? Ponto para os meninos. Temos um erro ali. Quem foi que falou? Ponto para os meninos. Outro erro ali. A fração 4 quartos corresponde a um número natural. Que número é esse? Eles esqueceram. Não é engraçado? Eles sabem o que precisa para responder. Mas eles não fazem o link. Eu vou falar uma frase, aí eles vão responder com certeza. Toda a fração... Ponto para as meninas. E ponto para as meninas ali. Dois pontos para as meninas, que um menino errou, né? Amiguinho. Amiguinho. Toda a fração... 4 dividido por 4 dá quanto? Essa é uma fração aparente. Então, a resposta dessa daqui é a mesma coisa que ser o número 1. A solução dessa equação é x igual a 1. Porque 4 quartos, Gabriela, é a mesma coisa que o número 1. Tá? Vou tirar essa setinha aqui. Pronto. Quem é que diz qual vai ser a solução do item F? O oposto de 8, no caso, é? Menos 8. Se eu juntar menos 8 com mais 8, vai dar? Zero. Então, a solução desse aqui é x igual a menos 8. Próximo. E a solução desse aqui? Menos 1 quarto. É o oposto, porque eu estou adicionando e está dando zero. Então, a solução desse aqui é x igual a menos 1 quarto. Está acabando. Estamos chegando no último item. Qual é a solução desse aqui? Alguém diz? Menos 1. Menos 6. Se eu colocasse no lugar da letra x menos 6, ficaria 6 vezes menos 6. Daria menos 6? Quanto é que daria 6 vezes menos 6? Vezes. 6 vezes menos 6 daria quanto? Daria menos 36. Então, menos 6 não é a resposta. Mas ela disse certo. Ela disse quanto? Menos 1. Porque 6 vezes menos 1 dá menos 6. Então, a resposta desse aqui é x igual a menos 1. Aí você talvez está pensando aí. Pô, professor, isso aí é tão difícil, cara. É porque você está começando agora. As coisas melhoram no futuro. Quanto mais cedo você aprender, melhor. Mas você vai ter outras chances. Então, não se desespere. Deixe o seu comentário com uma carinha sorrindo. se você entendeu tudo direitinho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus